A partir da próxima sexta-feira as regras do PIX vão mudar. Com as mudanças, as transferências de mais de duzentos reais só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados, com limite diário de mil reais. As mudanças passam a valer em novembro, mas atenção, só muda pra quem for usar um equipamento eletrônico diferente nas transações financeiras. Se você já tem um aparelho, já tá cadastrado, nada mudou, vida que segue. O advogado Tiago Freitas, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Minas Gerais, explica o que muda efetivamente. Basicamente, a partir de agora, né, você precisa fazer um cadastro para celulares e computadores que nunca foram utilizados na plataforma e somente a partir dele será possível fazer PIX. Deixando claro que vai ser limitado, até um primeiro momento, a mil reais as transações, ou no máximo duzentos, cinco de duzentos, até dar mil reais. Para quem quiser fazer, né, transações acima desse valor, precisa fazer o cadastro de confiança. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que as empresas devem investir, como se não não devessem fazer, em segurança, em novas plataformas para minimizar as fraudes no PIX. A Itatiaia conversa agora com as pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Ouvimos primeiro o programador Matheus Valadares Oliveira, vinte e seis anos. Ele tá com o PIX na mão sempre. O celular tá no bolso? No bolso. Tem PIX aí? Tem, claro. Esse PIX seu é forte ou é mais ou menos? Mais ou menos. Tá fraco agora. Rian Lucas Martins Costa. Idade e profissão? Eu sou assistente de logística, tenho vinte e um anos. PIX. Usa? Uso, ué. Gosta? Todo mundo usa, gosto, ué. Gosto de receber, mais do que fazer, mais do gosto. Tá fazendo muito PIX ou recebendo? Tô fazendo muito, infelizmente. Me conta, é uma ferramenta bem útil, né? Sim, porque no celular, né? Não precisa ficar andando com carteira, mas difícil de perder. Você acha que teria validade, assim, seria importante pensar em formas pra deixar o PIX mais seguro? Seria importante, sim. Eu acho que deveria ter como um tempo limite de se tornar esse valor, né? Se a pessoa fez errado. Mas o mais mesmo é o cuidado da gente, principalmente, em olhar antes de fazer. Esta nova resolução traz ainda recomendações para deixar as transações via PIX mais seguras. O advogado Tiago Freitas avalia essa parte da mudança. Obviamente que o cadastro, né, de um aparelho que nunca foi utilizado é interessante exatamente pela fraude do PIX, pela clonagem de telefone. Óbvio que isso é salutar, isso é muito bom. Agora, o resto da resolução, nada mais, nada menos que uma repetição clara do Código Defesa Consumidor, né? O Código Defesa Consumidor deixa claríssimo que é obrigação, responsabilidade objetiva dos bancos, das operadoras de crédito, ter mecanismo de segurança. Em época de inteligência artificial, João, é impossível falar que os bancos não têm condição de saber se é uma operação que não é típica do consumidor ou da consumidora. Então, essa parte da resolução, com todo respeito, é um chover no molhado, porque a gente já tem disposições claríssimas do Código Defesa Consumidor. Repórter João Felipe Loli.